Oi pessoal, estamos aqui na Loja Maravilha do Mar Olha quem tem As tigelinhas Olha que bonita Essa daqui Essa daqui 19,99 13,99 19, essa maior 19, essa maior A panela croque 9,99 5 litros 19,99 19,99 A mão está na frente A mão está na frente Esse fanguinho aqui Esse fanguinho aqui Esse fanguinho aqui 1,2,3,4,5 rato que já tem Rato de vida 14,99 8,9, della 14,99 ose Esse daqui R$ 7,99, de vidro também, teia preta, a roxinha, tampa de rosca R$ 3,99, uma tampinha de rosca para puxar, puxar assim, é um vidro mesmo. Essas taças aqui, R$ 13,99, deixa eu abrir a taça, temos esses potinhos aqui com tampa, de vidro R$ 9,99. R$ 9,99, uma tampa de vidro, uma tampinha de vidro, canela. Mas é porque vocês me tiram, é mas eles são mentirosos, eles são mentirosos. Leiteira R$ 39,99. R$ 9,99. Esse aqui também, R$ 9,99. R$ 9,99. R$ 10,99. Um vidro de pó. Ele tem isso aqui, ó. R$ 15,99. Esse aqui também. R$ 9,99. Portinho de pôr detergente, coloca a buchinha aqui, R$ 24,90. R$ 24,90. R$ 24,90. R$ 49,99. R$ 49,99. R$ 49,99. R$ 49,99 a mesa aqui, amor. R$ 49,99. 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 R$ 42,99. R$ 41,99. é a unidade. Olha esse R$ 79,90. Vem todas as vitrinhas aqui já. Olha! Olha que lindo, né? Vê esse aqui, o preço aqui. Olha que lindo, amor! A espata aqui, olha, R$ 11,99. Pegador de macarrão, pra ensinar, a peneirinha aqui, olha, R$ 13,99. Olha que lindo. Olha aquela, o Bip. Vim na Céu Bip, olha. Vim na Céu Bip. Olha aquele Bip em nosso. Olha que lindo! Esse aqui não tem o preço, não estou vendo o preço dele. É o mesmo, esquerda, bandeja. Bandeja, né? Esse aqui é espremedor de batata. É. R$12,99 o espremedor de batata. A batata aqui dentro. R$12,99. Põe a batata aqui dentro. É o feio. Maravilha. Amém, eu tenho vontade de entrar aqui. Tem essa batata aqui, né? Tá. Vamos para lá. Vamos para aqui dentro. R$12,99. Põe a leve caixa. O que vocês viram aqui? R$1,99. 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 Olha aqui A caçarela, esta corzinha aqui R$10,99 Fiz dois juntos Tem que ter uma borracha Tem que ter uma borracha Tem que ter uma borracha Aqui dentro Legal Aqui não tem Aqui o Suporte de taler Se você for na gaveta do Do armário Ou da pia Põe as colheres aqui dentro R$23,99 Legal o suporte aqui Aqui a caixa organizadora É bom para remédio Remédio Então Sebrou outra coisa Produtos esmalte Seja bom para remédio É bom para remédio É bom para remédio Olha Tem a tampa Olha aqui Tem a tampa Aí você escolhe a cor da tampa É Aí você escolhe a cor da tampa Que você quer Tem a menorzinha também Aqui ó Aqui ó É a tampa A tampa Uma bolinha transparente em cima A tampa aqui Tem essa daqui ó Parece um cestinho né É Mas é Vinte e nove Vinte e cinco e vinte e nove Mas tem a tampa aqui ó Coloca a tampa assim ó Tá vendo É a caixa organizadora que fala né É Bonita né Bonita Eu gostei mais dessa cor aqui É Gostei mais chique É Tem essa cor de cima aí ó A preta A preta O que que ele ganhou? Cinco e noventa e nove Meu preço não tocou Tá Que a gente vai lá no copo agora Olha aqui, pessoal, isso aqui é para colocar os batons, olha aqui, esse aqui, tipo de uma escadinha, para colocar os batons, para organizar os batons, suporte de colocar o batom aqui, pincéis, batom. O Evidemment do Butch, o JPM, o JPM, a JPM, a JPM, o JPM, o JPM, a JPM, a JPM, a JPM. O que é isso? O que é isso? Aqui a gente está encerrando o vídeo Eu peço para vocês, se inscrevam no canal Dá o seu joia E acionem o sininho Até o próximo vídeo Pessoal, eu estou aqui na loja Aproveitando a promoção aqui Vem aqui conferir Tem vários itens aqui Que está em promoção Está ótimo o preço E eu aproveitei aqui a promoção Vou levando duas mesas Tchau 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 Tchau